Essa é a voz cururu, tô falando em Na voz do DJ Os poços d'água em Olha quem apareceu, de menor em Essa é a voz cururu, tô falando em Essa é a voz cururu, tô falando em Tá até lindado ali Botou de ré aqui pra fazer a intro toque Tô falando E o cabelo O garoto que tem que fazer esses vídeos no truque Deixa aí Dá umas cururudazia, tô falando com vocês Será que o especial um dia sai? Não adianta Mais de 600 inscritos no canal Mais aqui da bocadinha, meio arriscadinha Tô falando com vocês aí Será que eu cair mesmo? Não adianta Vamos cair não aqui, que é top, né? Cabo Salve toda a galera Tô falando com vocês A história que vive e realiza Eu elevo o nível Coloca aquela assim Parado no bailão O bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão Será que o dia melhor sabe cantar ou não? Quenta Solta o som aí, DJ Eu parado no bailão E o cara O popôzão O popôzão no chão 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 Tô falando com vocês Ó, tá de ré de novo Hoje o dia melhor tá dançando só de De quinta Tô falando Salve pra toda a galera do canal É o vídeo Mais esperado da galera Não grava mais vídeo O dia melhor Tô falando com vocês Galera chamou o putipraide pra cá Eu esperei o povo De quem apareceu Tô falando Será que é a internet do povo? Não, quieta E aí, vambora Aqui o Dodin sumiu também Bora voltar aqui Volta ali em busca do Ravard Em busca do carregamento Será que o povo gosta? O GTS aqui é dos antigos E o GTS do Dodin sumiu Tá pior que o vídeo novo no canal Tô falando com vocês E esse povo tá tudo forte Você tá doido, hein, vambora? E quando deu isso Troca a música parada no bailão Tô falando com vocês Se não aquela do Tu tá na gaiola lá, hein Você tá doido Aquela lá é perigoso Isso que tá aqui, vambora, né Você tá doido Um salve aí pra toda a galera Daqui a pouco De melhor eu tô virando Uma playlist aqui de música É, playlist funk? Não, quieta Bora botar aqui correndo Daqui a pouco mais chega lá Vai ter que cortar um pouco Aqui a viagem Porque o vídeo vai ficar grande, né Fiquei só os créditos Ali depois No final Mandando um salve pro povo Tô falando com vocês E vai lá pela mesma coisa Que eu nunca perco É a pressão, né Você tá doido Ele sabe o caminho direto Sabe não? E aqui Senão tá que perde o controle Tô falando Vambora subindo aqui E o carro é um 100 por hora, né Olha, pega Ela descarregada É, eu falei Que é top, né E a galera da Zizquinha aí O editor Cadê o senhor, editor? Fala comigo Tá doido, hein? Tá top Vamos descer aqui no caos Da Cayma aqui na escaninha agora Vambora É mesmo Bora da Cayma aqui, tio Hã? Coloca uma música da hora agora Tô falando que tá virando Tem lixo Tem tempo nem pra tirar a água Nem pra cortar o cabelo Cara, gole, hein É, é E aí pra editar o vídeo depois A gente melhor gravou Hoje Tipo Eu gravo hoje Aí demora uns 20 dias Vim de dar um vídeo agora Será que bota mesmo? 127 Cayma por hora Não adianta Vambora Vai fazer a curva A gente quantos por hora? 130 Olha, quase o meu Cayma Ai, vim também Nossa Quase Ô, louco Bora botar Cayma Que é Ai, ai, ai Será que tá fazendo parte Daquele agrupamento? Vou nem falar o nome O Renatinho tem a bandeira de lá É Quem tirou foto com a bandeira Foi eu Que virada O jeito certo eu acho Usar, né Vou nem falar nada aqui Falou? Não os cururudazia Tô falando pra vocês Será que o especial um dia sai? Não adianta Mais de 600 inscritos no canal E nós aqui estamos caindo Ai, ó Escaninha Tô falando pra vocês Ai Será que deu caindo Mesmo não adianta Quieta É buzinar aqui Porque é top, né E agora Salve toda a galera Tô falando pra vocês O DJ Agora coloca aquela aqui Três dias sem dormir Vai Foi um E mesmo que denunciou ele É nada Falou pros guardas assim Ó, bota ele pra dormir um pouquinho É nada Que foi o DJ Wagner mesmo que falou Tô falando pra vocês Ai Esse povo que não dorme é foda Coloca aqui um pouquinho A música pro povo escutar Seu guarda põe ele pra dormir um pouquinho Seu guarda põe ele pra dormir um pouquinho Seu guarda põe ele pra dormir um pouquinho E a carretinha top, hein Você tá doido Vamos engatar o carro aqui já E botar pra correr, né Tio Vim em busca de mais um descarrego É, ué O buca vai ser no descarregamento Tô falando Estrução moída, carreta Será que tá top? Espero vocês verem lá atrás Peraí Ai, a traseira do carro Será que tá top? É, 153 é um movimento Não adianta E o foguinho lá atrás Vamos pescar um pouquinho Que tio Você tá doido, hein A gente vai ligar a seta também Olha O que joga o fio de menor É mesmo É a madrugada Fica até muito desanimada Tô falando, hein Sai aqui do caos Aqui, né Em busca Bora ver O que vai parar Deixar o vídeo por aqui mesmo, hein Agora ele deixa ali os créditos Fora que o vídeo Virou um pouquinho Um playlist, hein Mas nada não É mesmo, hein Um sal pra toda a galera Aí, tio Sai daqui agora Do busca do descarregamento Ali Boa pouco é a City, né Bora lá botar pra correr um pouco Bom dia, nós saiu um multiplayer Chamando aqui na era do D Vou ver com o gráfico Dodinho É, o Dodinho Ô, Dodinho Fala comigo Ô, Léo Salve pro senhores Saúde pro seu canal Aí, ó Só sucesso E o link tem na descrição Aí, relaxa O link vai dar um like aí Falou, galera Tô de bom Fica com os créditos aí E até o próximo vídeo Espero aí Que daqui o dia tem mais É possível Lembrando aí Que os vídeos são sete É de sábado Por enquanto, né Fala, galerinha do canal Beleza Ó, ó Que apareceu por aqui O Dinho Menor Esse tá doido E a Pzinha mais top do planeta Eu tô falando C2 Esse tá doido E aí, é top Aí, o carro Continuando o dia de glória Tô falando É só ter pé Que o dia Realiza o sonho Não Galera, não cuida Então De nada É só o teste aqui De verdade Ficou tão tempos aí Sem entrar aqui Gravar vídeo Que o Salink vai que faz Mais esses bagulhos De nada C2 Tá doido, hein E o Dinho O cara que subiu também Tô falando Esse povo tá do cold Mais uma dúvida Com a procuração Daqui a pouco Vai sair no caos Tô falando Tá doido, hein Continuamente, querida É mesmo De verdade, sabe Eu te fico esse controlo Mas eu tô falando Será que tá bode Não, querida Só não tá pior Que o editor Tô falando Editor lá Nunca mais que sai Back de skin lá Então, né O cara falou Que até 2019 Sai No back novo Aí Cê tá doido, hein Será que veio mesmo Não, quieta Esse dia Que fez o mesmo Fez um Um skin qualificado Ali, viu Isso do moito O cara que fez a skin top Pelo Balancê E o Juninho ali O cara da pezinha Cê tá doido, hein Cara boa, tá vendo Ele, o amigão dele O meu saldício Deixa o salve pro senhor Também, tio Cê tá doido, hein O Leo também O cara que tá Viu o canal Passa no canal dele O link tá na descrição Esqueci o nome do canal dele Se você quer o sobrenome dele Lá Viu Business Baguizinho Cê tá doido, hein Eu vou deixar o link aí O link aí na descrição Passa no canal dele E do salsicha também É, dois canals top Viu Cê tá doido, hein Salve pra toda galera Daqui a pouco Vai sair aqui da pezinha Mais qualificado Eu tô falando cê, uai Dá um rolêzinho aqui E botar um salve pra galera, né Canalzão aí Mais de 600 inscritos Cê tá doido, hein Logo em chega 700 Não é possível, né Cê tá doido, hein Primeiro óbvio aqui O próprio É o próprio original, né Cê tá doido Bora ver como é que é o moído Esse aqui é só Os créditos Não, quieta Falou galera Tô de mão Deixe seu like aí Se você for inscritos Escrevam É, uai Que conversa, rapaz Cê tá doido Salve toda a galerinha E o Dodin Meu parceiro original Ô, Dodin Cadê o senhor? O Godin O cara lá do Iruana É o original Paz, sempre irmão aí Não é nada, né Tio Quem tava lá Quem tava lá Esse dia pra trás Era eu É Quem foi ali no treino Quando ele deu os caminhões Foi nós Pê se tu foi Será que lá do Iruana Tem campeão? Não, quieta Tem pouco Viu Pê se tu foi Um abraço também A toda a galera E o Ketis Também O Ketis Não, tudo O Ketis O Renatinho Também O cara que ganhou a camiseta Não, é O bandeiro do GBN É Falou galera Tudo de bom É isso aí Dê seu like Comenta aí No vídeo O que você achou Daqui um dia Tem um especial Em nove de quantos Não é inscritos Até chegar a mil Não, quieta De menor Nunca mais Que sair de novo Não adianta De menor Tá no bambu Tô falando pra vocês Não te falar do Dodin Dodin tava no casa de mamãe Ele apelou esse tempo atrás Eu falei pra vocês Não, quieta Falou galera Tudo de bom aí Na ativação Não, quieta Tchau